Essa receita aqui custou 18 reais e vai comer duas pessoas ou três, se comer normal, né? Se comer como o Marcio Pérez, vai dar pra uma e meia. Ele e a Juliana comemos, porque a Juliana come um pouquinho. E ele, aquele montão. Anota os ingredientes aí e o seu programa Forno Fogão já começou. Tá aí, minha gente, o prato de hoje é essa maravilha aqui. Almôndegas maravilhosas com pene e um molho de tomate bem caseiro. Isso é hoje. Atenção para os ingredientes dos nossos bolinhos de carne moída, um pene e molho de tomate. Vai ser muito legal, anota aí. 300 gramas de carne moída magra. Um pacote de pene, de boa qualidade. Três tomates bem maduros. Duas cebolas médias. Meio pacote de sopa de cebola. Um ovo. Pimenta dedo de moça, a seu gosto. Folhas de hortelã para um toque diferenciado. Pimenta do reino. E finalmente um pouco de sal. Bom, muito legal. Você anotou os ingredientes? Eu quero atinar alguma coisa para você, lembrar você. E fazer você economizar. O negócio é você não gastar din-din com coisa supérflua e nem jogar comida fora e nem fazer nada. Dá uma olhada nessa dica aqui. Ontem, aqui no nosso estúdio, nós fizemos uma feijoada para nós comermos aqui. E o que aconteceu? Sobraram. Já está no saco plástico. Opa, não vou mostrar a marca aqui. Já está no saco plástico. Já está lavado, está arrumado. Nós temos a couve que foi picada. Isso ontem. Então nós guardamos num saco plástico. Ou se você quiser aquela embalagem plástica que você tem em casa. Você guarda que ela não estraga. Ou faça uma salada. Você não imagina o que a couve verde faz no nosso organismo de benefício. É fantástico. Suco, você pode pegar isso aí. Bater juntamente com laranja. Você pode pegar, cozinhar, dar uma vaporizada nela com alho, azeitinho de oliva. Tem um monte de coisa para você fazer. Portanto, é a dica que eu estou dando a você. Sobrou. Guarda. Não deixa estragar, não deixa amarelar. Usa. Está aqui. Olha que coisa linda. Foi cortada ontem. É só secar bem, deixar escorrer bem a água e manter fechada. Sobrou a couve inteira. Essa eu vou usar nesse prato. Você não viu na receita. Mas já estou usando para não perder essa maravilha de couve. Eu adoro salada de couve. E adoro fazer sucos e colocar folhas de couve com talo e tudo. E pão. Saúde para você. Vamos trabalhar, gente? Vamos nessa? Panela no fogo. Todo mundo já fervendo. Ô, minha amiga, tem gente que compra melancia e não come. Aquilo fica na geladeira, né, minha filha? Fica lá. O pai vai fazer suco agora quando vê. Pelo amor de Deus, não vamos desperdiçar. Vem para cá. Vamos começar a nossa brincadeira? Carne moída, minha amiga. Chega para o pessoal da casa de carne que você compra. Fala para eles. Olha, eu quero aquela carne moída. Magra, mói duas vezes. Está entendendo? Ou pega o patinho, pega o patozinho. São carnes nobres. Tá? Fantásticas. Já vai aqui para dentro. Deixa aí. Vamos deixar descansar. Vamos lá. Primeiro item. Vou mexer com essa carne já para preparar os bolinhos. Vamos dar uma picada boa. Essa tem que picar bem, tá? Eu afiei essa faca, gente, agora. Pica bem, tá, gente? Dá uma olhada aqui como está. Bom, eu estou cortando essa minha cebola. Tem que picar legal. Vamos. Não bate na cebola. Você pega e corta. Pega a faca maior que você tiver aí. E vai apoiando a ponta. E vai fazendo esse trajeto. Vou aproveitar rapidamente. Não perco essa hortelãzinha. Olha só. Vamos cortar ela bem cortadinho. Gente, está indo para cá. E eu estou chamando um recado especial para você do Grupo Store. Roda VT. E eu já volto. Não sai daí, não. Estou de volta, estou de volta. Mas muito feliz mesmo, hein, gente? Enquanto eu vou cortar essa pimenta, que é um opcional, você não é obrigado a colocar a pimenta. Se quiser colocar uma biquinha, o excelente, que é mais suave. Eu quero umas almôndegas mais ardidas. Mas tudo isso, para a turma aí de baixo vir subir e comer, ó. Nem sabem que eu estou colocando. Faz isso em casa não, hein, minha amiga? Vamos lá, ó. Enquanto eu vou cortar, que você olha aqui, escuta um pouquinho a música do Gessé, Porto Solidão, que é coisa maravilhosa, é bom. Tudo isso para animar a tua manhã. Dá uma olhada. Vamos cortando aqui, ó. Muito legal, Gessé, Porto Solidão, só para você lembrar, não é? Para ficar, dá uma olhada na quantidade que eu estou colocando aqui. É para a turma sentir o peso dessa nossa receita aqui. Gente, se você gosta de pimenta, a Adelapa está pondo com semente. Eu gosto, eu vou fazer com semente. Bom, está aqui. O que nós temos aqui? A nossa carne moída, a nossa cebola bem picada, um pouquinho de pimenta. Tomara que não esteja, tomara que não. Está bonito, minha amiga. Dei sorte, hein? Dei sorte. Dá uma olhada aqui. Vai para dentro. Ai, Adelapa, você está louco. Pimenta do reino. Aqui, mais ou menos, vai dar duas pitadas. Não vou colocar tudo, senão a Juju não vai comer. E eu quero que a Juju coma, que ela precisa se alimentar. Está aqui o nosso sal. Dá uma olhada. Legal, né, gente? Sopa de cebola. Esse eu quero dar uma orientação para você. Nós temos sopa de cebola e temos creme. Se você comprar o creme e colocar, não vai dar liga lá e não vai ficar com sabor. Está entendendo? Se você não quiser colocar sal, quiser colocar só a sopa de cebola, excelente. Ela já tem um pouco de sal. Beleza. Mas como eu estou colocando cebola, eu estou colocando outros ingredientes. Agora vem a parte importante. Vem para cá, Márcio Pérez. Está aqui, ó. Então, enquanto eu estou mexendo, você escuta um pouquinho de música. Aqui tem que homogenizar bem. Sova mesmo. Deixa incorporar tudo, tá? E vamos começar a trabalhar os nossos bolinhos maravilhosos. Está aqui. Vamos lá. Aqui a receita, você está observando. Eu estou fazendo ela por etapas. Para que você possa anotar. Olha lá. Vamos fazer as nossas bolinhas de carne. Nossas almôndigas. Vamos colocar de um tamanho padrão. Dá uma olhada. Olha só que show de bola, gente. Todas mais ou menos do mesmo tamanho. Você já dá a noção na sua própria mão, tá? Olha aí. Vou uma cebolinha para lá, uma para cá. Você limpa depois. Então, estamos terminando. Você vê, 300 gramas dá mais ou menos 2, 4, 6, 7. Vai dar 8 bolinhos, 9 bolinhos ou 10. Vamos tentar. E você que tem necessidades especiais, eu tenho um recado muito especial da mecânica pedrosa. Roda a VT. Eu já volto. Muito bem, estou de volta. Quero lembrar você o que eu estou fazendo aqui. Todos os utensílios que eu usei, nesse intervalinho, eu peguei e já deixei lavado tudo aqui. Você pode observar, está tudo lavadinho. Então, faça isso. Você está trabalhando na sua cozinha? Lave a louça que você já usou e coloque de lado. Você vai ver que rende muito, muito mais. Vem aqui comigo. Dica para você. Aqui tem uma panela que é um vaporizador. A água quente vai aqui embaixo. Ela tem... Quente, hein, gente? Quente. E a turma quer que eu me queime. É uma graça. Você pode observar aqui, olha aí. Ela é vazada e aqui dentro tem água fervendo. Um pouco de água fervendo. Eu poderia cozinhar a massa que vou cozinhar aqui e aqui. Mas para que eu tenha um controle melhor dessa massa cozida, que tem o seu tempo de cozimento, vou fazer em panela separada. Não vou complicar a minha vida. Tá aqui. Dica para você que não tem esse vaporizador, tá? Você pode colocar um pouco de manteiga em uma assadeira. Colocar essas almôndegas no forno. Vai surtir o mesmo efeito ou até melhor. Pode tentar. Não se aperte na cozinha e vá fazendo as coisas com carinho. Aproveite aí as minhas dicas, gente. É muito 10. Bom, aqui está a água da nossa massa. Tá bem quente. Eu vou, tradicionalmente, tem que fazer o que o povo, a voz do povo, eu sempre digo que é a voz de Deus mesmo. Porque, olha, olha que salirinho chique. Nem vou usar o meu. Tá aqui, ó. Coloca um pouco de sal nessa água. Tá pegando o fogo. Aqui estava em fogo baixo. Eu já vou aumentar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você nem acredita. Você vai olhar. Vamos dar uma limpadinha aqui. Eu sugeri ao meu telespectador usar o pene, tá? Eu comprei uma marca boa para que saia uma massa bonita, com visual lindo, tá? Porque tem massas que, às vezes, você compra e o visual da massa não fica mais bonito. Ela cozinha um pouco mais. Umas cozinha mais que outras. E assim vai. As massas, você tem que escolher, não pelo preço. Tem que ir testando e vendo a qualidade. As massas importadas, eu gosto, são um pouco melhores que as outras massas. Mas nós temos massas nacionais de primeira qualidade. Vamos lá! Cheio aqui, gente. O pene já foi para dentro aí. Sobrou duas pimentinhas na minha faca. O negócio é pimenta aqui nessa turma. Vamos buscar uma colher nossa de pau aqui. Olha as colheres de pau, como você pode observar. Estão todas aqui, ó. Elas não vão para a gaveta. Você pode ter sua colher de pau em casa. Lave bem. Deixe as colheres de pau limpas, séquias. E coloque ao ar livre. Para que não mofem e não tenham problemas. Dá uma mexida antes aqui. Tá vendo? Que show, gente! Essa mexida é para que a massa já se solte e não grude. Deixa aqui que agora mesmo... Fogo pequeno, Márcio. O que você acha de botar para cá, Márcio? Bom, então estou fazendo a sua vontade. Vem para cá. Vamos lá. Fogo maior. É tão interessante, minha amiga, você está fazendo comida e encontrar utensílios como os que nós temos no estúdio de televisão. A minha dona de casa, nem todas têm panelas como essas que nós temos, tá? Eu quero daqui uns dias, eu quero pegar uma panela. Eu vou comprar essa panela e vou fazer um sorteio para uma dona de casa que assiste o Forno e Fogão. Bom, promessa é dívida, a Juliana já está anotando, eu vou comprar a panela. Esse é um presente do Delapa, do Luiz Delapuente, para a minha telespectadora, do programa Forno e Fogão, tá? E do SBT também, e da minha produção também, todo mundo vai dar esse prêmio. Estão me pedindo, eu vou ter que fazer isso. E vou comprar essa panela, vou fazer o sorteio e vou entregar aqui no Forno e Fogão. Tá feito o compromisso. Estou falando aqui no ar. A Juliana já anotou. Agora não tem mais jeito. Vamos nessa. Bom, está para cá, vou mudar essa panela também. Olha, eu vou te mostrar como está ficando. É lindo, gente. É lindo. É lindo, é muito bonito. E você vê a consistência que fica. Olha só. Está vendo aqueles pontos vermelhos ali? É a nossa pimenta, tá? Ela se faz presente nessas almôndegas aqui. Vamos tirar aqui de cima. Vamos colocar para o outro canto, que já foi cozido. Porque aqui ela não deixou cozinhar. E já vai estar pronto aí para que você veja que beleza. Olha, vou mudar de fogo. Porque aqui como a água já está fervendo, você pode colocar num fogo mais baixo. Exatamente para não gastar gás. Mas como eu vou trabalhar com esse meu grill, você vai ver o que eu vou inventar agora. É coisa boa. Coisa fantástica. Minha amiga, primeiramente o tomate. Os tomates bem lavados. Isso aqui é o rei do agrotóxico, juntamente com o pimentão. Mas é bom, né? Bem maduros. Cortar em quatro. Está vendo? Olha que bonito fica o tomate aqui. Olha que bonito. Controle as coisas que estão no fogo. Dá uma olhadinha aqui no seu pene. Aqui está quente, já excelente. Dá uma olhadinha nas almôndegas. As almôndegas têm que cozinhar mesmo? Deixa elas aí. Dá uma olhada nisso. Os tomates. Vamos grelhar esses meninos aqui. Olha aí, ó. O que que o Delapa vai inventar? Nem queira mesmo, porque é muito 10. Olha só isso aqui. Eu já coloquei o tomate aqui para grelhar. Você vai adorar o que eu vou inventar agora. Minha cebolinha já está aqui. Corto em quatro também. Vem para cá. Vem me acompanhando aqui. Eu estou achando esse meu fogo meio baixo. Será que mexeram aqui? Não, está bom. Está jóia. Dá uma olhada aqui. Tem que deixar mesmo. Vamos deixar trabalhar aqui. Corta em quatro. Minha amiga, daqui, desse movimento que você está vendo, vai sair o molho. Você vai gostar. E para que dê certo, dá uma olhada no que eu vou fazer. Vou pegar a minha xícara, um pouquinho de água. Eu não quero água quente. Prestou atenção no vapor que levanta para dar um pequeno cozimento? E depois eu deixo esse trabalho de grelhar, ou de passar na chapa, como vou dizer assim, desse produto que eu tenho, dessa panela, que é fantástica. Eu acho que você deve adquirir uma panela dessa, de boa qualidade, para você fazer seus bifes. É prático. É melhor do que você colocar em uma frigideira. Vai por mim. Que é tudo de bom. Coloquei a água. E agora vamos esperar e vamos acompanhando o restante das coisas que estão no fogo. Olha, você observou que nós colocamos o pene. Mas você pode colocar um espaguete. Você pode colocar um espaguetine. Você pode colocar uma massa de sobar. Cor dessa massa. Dá uma olhada. Eu vou pegar um pouco mais. Dá uma olhada. Tá gostando? Tá gostando da nossa receita? Olha, o forno e o fogão tá ficando especial. Eu vou ter prêmios aqui pra vocês. Já temos os prêmios pra ser oferecido aos meus telespectadores. Pode aguardar que vai ser coisa de patrão. Coisa boa aí pra sua casa. Vamos mexer um pouquinho aqui. Olha, são coisas que você não pode abandonar. Aqui, por exemplo, tem que ir virando. Porque vai ficar cozido só de um lado. Ou frito, como você queira dizer. Olha só. Então esse detalhe aqui você não pode deixar de fazer. Pra ele dar o cozimento certo em todos os ângulos, tá? Olha só. Pode soltar, não tem problema. Vai virando a cebola também, que é importante. A cebola com mais tempo de cozimento ou de fritura, como você quiser. Aqui tem um mais. Não pode deixar grudar. Os tomates, minha amiga, estão prontos. O que eu vou fazer? Eu vou recolher os tomates. Aguenta aí, eu já vou te mostrar o que eu vou fazer. Só um minuto. Muito legal. Ó, fui buscar o meu liquidificador da Luxor Shopping China. Estou colocando os tomates já molinhos aqui. Você vai ver que molho de tomate natural que eu vou inventar pra vocês. Ó, se deixar mais, ele desmancha. E eu não quero. Eu quero que ele desmanche aqui dentro. Opa! Caiu fora do meu liquidificador de lá. Tá ruim de mira, é? Olha aí, ó. Não é que o tomate fica mole, gente? Olha só. Olha só. Muito legal. Isso aqui tem que deixar mesmo, a cebola tem que deixar ela tirar aquela acidez aqui nesse calor. Tá? Enquanto isso, me acompanha aqui. Vou olhar, eu acredito que o pene já esteja cozido e tá. Vou tirar ele aqui pra que você veja. Tá? Estou desligando. Vamos dar uma escorrida. Vem pra cá. Me acompanha aqui. Vem aqui, ó. Olha. Bacana. Não vou lavar esse pene aqui, contrariando as minhas teorias. Vou deixar ele aqui, porque eu já vou preparar essa massa pra você. A nossa almôndega deixa ferver. Tá dez. Gosto assim. Tá? Aqui já desliguei. Olha a cebola como ficou. Vai pra dentro do liquidificador. Você vai fazer esse molho e você vai me contar. De lá pra duas cebolas, se quiser colocar uns dois dentes de alho, eu te aconselho também que fica bom. Eu tô fazendo uma receita simples pra que você possa curtir e fazer com muito carinho. Agora o azeite de oliva. Isso aqui não tem jeito, meu amigo. Eu tenho que colocar um quanto bom de azeite de oliva aqui. Esse meu azeite de oliva temperado eu acho que o Márcio Pérez anda usando. Porque tá acabando já assim, tá? Eu acho que ele anda bebendo, bebendo o meu maravilhoso azeite aqui. Eu tô de olho, tô de olho. Salzinho. De lá, pô. Que show, que delícia. Vem pra cá. Vamos bater no meu liquidificador da Luxor Shopping China. De lá, pô. E se o molho ficar fino? Põe o molho fino. E se o molho ficar grosso? Aí tem solução. Aí você coloca um pouco de água. Por isso que eu coloquei só o azeite. Pegou? Vamos nessa! Som na caixa. Som na caixa, Marcelão. Manda aí, velho. Tá tudo terminado. Vou montar esse prato pra você. E faça em casa que você vai adorar. Muito legal. Tá tudo aqui, ó. A môndegazinha fumegando a minha massa. Dá uma olhada nesse detalhe. Lembra da couve que se deixasse mais um dia perderia toda? Tá aqui como o meu... A minha cama. Não é a minha cama. É a cama da minha massa. Olha só. Vem pra cá, Pene. Tá bonito. Tá dez. Vamos arrumar. Olha que show, gente. E essa couve é pra comer, gente. Pode comer. Agora, você desenha assim. Vai colocando o prato bonito pra servir na tua casa. Aí, você vai montando com carinho mesmo, que a tua família merece. Teus filhos merecem, né? Aí, agora vem o senhor da massa. Acompanha. É devagar. É pouco. Não pode colocar muito. O branco desse molho é porque é a cebola. Se você quiser colocar um pouquinho de massa de tomate, pra que ele fique mais vermelhinho, pode ser. Eu prefiro não. Muito bom. Muito obrigado por estar conosco. Todos os dias, segunda a sexta-feira, eu tô aqui no SBT, a partir da manhã, te aguardando com muita receita e muito carinho. Até amanhã. Se Deus quiser. Tem polvo na TV. Não sai daí. Tchau, tchau. 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 Tchau.